O Bande Cidade agora conecta com a cidade de Ariquemes, lá no Vale do Jamari. Meu amigo Rinaldo Moreira também acompanhando as eleições nesta região. Rinaldo, boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Adilson. Para você que nos acompanha também aqui no município de Ariquemes e todo o estado de Rondônia, o município de Ariquemes está se preparando para esse dia 6 de outubro de forma bem consciente. A juíza eleitoral solicitou a todos os eleitores que compareçam o mais cedo possível nos locais de votação, unidos com o e-título, como você acabou de apresentar aí dentro da programação da Bande, ou através com o título de eleitor ou um documento oficial com foto. Para tanto, se for acompanhado de criança, essa criança não poderá ir até a urna para poder participar desse momento de voto. Elas ficarão num canto dentro da sala de votação. Os candidatos aqui do município de Ariquemes foram orientados a ir até o local de votação, exercer o seu direito à democracia, fazer o seu voto e depois não ficar circulando pelos locais de votação aqui no município de Ariquemes. Veículos adesivados e casas que estão próximas a esses locais de votação, principalmente as casas terão que retirar os adesivos de política e os carros não poderão também estar nas proximidades. Tudo isso para garantir a lisura da campanha aqui no município de Ariquemes, principalmente nesse dia 6 de outubro. O distrito de Bom Futuro é o mais distante, mas lá também há locais de votação e nos locais que o eleitor vota aqui no município, também será feito o transporte da zona rural até o município. Volto contigo, Adilson, domingo, ralação para manter o nosso telespectador informado sobre aquilo que acontece no dia das eleições. Perfeito, Rinaldo, grande abraço a você, muito boa tarde.